Ah, essa aqui é um pecado cantar A minha referência é muito boa Ai meu Deus Mas não se esqueça Que grudados num abraço A gente amou E fez um trato um dia Se um deixasse de amar o outro Avisaria Não lembra que me avisar Se não ia doer menos do que está doendo agora Se promessa feita no calor de uma cama Pode até valer pra sempre eu sou Ali naquela hora Mas me deixa aqui com a minha dor E não fique procurando lágrimas O meu olhar Sou bastante homem pra chorar Pode apostar que se você partir Eu vou viver só pra te dar motivos Motivos pra voltar pra mim Viver só pra te dar motivos Motivos pra voltar pra mim Volta pra mim Motivos pra voltar pra mim Volta pra mim Motivos pra voltar pra mim Ai, essa doeu Ai, essa doeu E Deus Tchau